Fala gente, tudo bem? Aqui é o Corretor de Imóveis, Marguerreiro. Tô fazendo mais um conteúdo fantástico, você que tá buscando morar aqui em Guarulhos. Eu tô aqui na Avenida Salgado Filho, mostrando pra vocês mais um projeto dentro do programa habitacional, dentro e fora, claro que a gente tem classificações aí diversas desse produto. Aqui eu queria filmar pra vocês que o shopping Maia, né, ele tá aqui do lado. Então aqui a gente tem a Rua Salgado Filho, então toda essa movimentação estamos aqui em Guarulhos e eu vou entrar aqui pra fazer essa filmagem pra vocês, nos mínimos detalhes desse projeto incrível. Bom, aqui eu tô no projeto Sol Clube Maia, projeto aqui fantástico, justamente aqui o terreno pra mostrar pra vocês. E olha essa torre que imponente. É uma torre aqui que vocês já conseguem ter uma noção, que é como se fosse duas torres, né, que você tem aqui no meio, meio que um C, né, nesse projeto. A gente tem aqui, e nós estamos justamente na Salgado Filho, ó, 2.700. Aqui, que legal esse projeto, vou tentar filmar nos mínimos detalhes pra vocês esse projeto aqui. Torre com vários tipos de plumada, 41, 46, 58 metros quadrados, com opção de 3 quartos e também aí com opção de duas vagas. Isso mesmo, com opção das duas vagas desse projeto incrível. Bom, como que temos aqui, ó? Normalmente, 46 metros, tá? E as plumadas da ponta são justamente essas de 58, que seriam aqui as de 3 quartos, tá? As vagas, vale ressaltar, todas as vagas livres, isso é importante sempre falar aqui. Lazer, tá, gente? Um lazer aqui muitíssimo completo. Olha que legal, toda a fachada, uma fachada muito imponente. Aqui, temos alguns somente podem ser lojas aqui embaixo no projeto. Então, ó, beleza, Salgado Filho, tudo aqui a gente tem, a portaria, pet place, hall, pomar, tá vendo? Então, a gente tem um lazer bem completo. Tudo aqui, gente, equipado e decorado. Preground, redário, sauna, churrasqueiras, ou seja, um projeto digno aí de clube, né? Então, um projeto que a gente fala que é um projeto clube. Então, academia, então, tudo isso daqui que eu tenho de imagem, dá pra vocês terem uma noção. Ó, aqui a gente tem uma vista aérea, tá vendo? Do shopping Maia e o projeto. Então, ele tá bem próximo, deve estar aqui andando, deve dar uns 10 minutos até o shopping. Então, assim, muito próximo. De carro aqui também deve ser do lado, né? Então, projeto fantástico. Uma região muito bacana. A gente tem aqui, ó, de carro, tá? Pra você já ter uma noção dos tempos, né? Então, assim, uma fachada do projeto, tá vendo? As perspectivas das lojas aqui embaixo do projeto. Imagina você descer, você ter, por exemplo, né? Claro que a gente não pode saber qual vai ser as lojas que vão alugar, mas vamos supor que tem uma farmácia, vamos supor que tem aqui lojas, enfim. Isso que é muito bacana. Então, ó, lazer muito completo. Todas essas imagens aqui, se você quiser receber o perfil e o produto desse daqui em PDF, é só solicitar pra mim, né, esse telefone que tem aqui. Quer marcar essa visita desse projeto? O link também tá aqui na descrição. É só você clicar e vem diretamente falar comigo. A gente marca uma visita, eu também mando tabela com todos os valores e também a apresentação completa desse projeto em PDF. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui em vídeo, eu também tenho em PDF. Gente, isso daqui, ó, academia. Olha, academia completona, né? Salão de festas, sauna, playground. Então, assim, mini mercado tem itens diversos desse projeto. Então, se você tá buscando comodidade, facilidade de pagamento, que a gente consegue parcelar a entrada no período de construção e o financiamento, você só começa a pagar quando estiver morando. Ou seja, tem toda essa facilidade. Ou seja, vai pagando a entradinha. Depois, quando estiver morando, você vai conseguir parcelar e aí o financiamento sempre pra frente. Então, tudo parcelado. Tanto entrada, tanto financiamento. Quer fazer essa análise de forma gratuita? E online a gente pode fazer aqui também de forma digital. Tá bom? Vou mostrar pra você o apartamento modelo decorado pra você realmente ver como que pode ficar esse apartamento. Ó, o book, eu tenho todas as informações, tá vendo? As plantas aqui pra mostrar pra vocês, tudo em PDF. Esse mesmo book que tenho aqui. Então, projeto assim, muito bacana. Ó, aqui tem umas tipologias das plantas. Temos ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo, algumas de 41, algumas de 46 e de 58. São bem poucas dessas de 41 e 46. Então, se você tá assistindo o vídeo, já me chama pra verificar a disponibilidade. Uma sacada que integra, ou seja, saiu da sala e entrou na cozinha. Então, realmente, muito bacana. A gente tem aqui de 58 metros quadrados com 3 quartos. E esse é justamente o apartamento modelo, tá? Claro que não é entregue dessa forma, mas você pega um norte também de como que pode ficar. Essa daqui é uma planta premium, tá? Uma planta muito bacana. Essa daqui também dá financiamento caixa. Então, se você quiser verificar quanto que a caixa libera pra você, a gente pode fazer todo esse processo de forma online e gratuita. Ó, tá vendo o espaço? Como ele é grande aqui, no apartamento, então, ó, você já consegue ter essa noção. Às vezes, eu tô com a grande angular, vocês não têm essa noção, ó, tá? Então, é um espaço maravilhoso. Eu gosto muito dessa sacada integrada, ou seja, ela é fechada aqui, entregue e fechada. E também entregue e fechada aqui, tá? Então, a gente tem uma sacada que chama integração. Então, você consegue migrar para os espaços da sacada, da cozinha para a sala, com a sacada, tá? Então, vamos mostrar aqui, ó. Vamos aqui começar com o quarto, ó. Quarto. Muito bonito. Eles fizeram aqui uma decoração maravilhosa, tá? Temos aqui, vou mostrar o outro quarto, antes de mostrar a suíte, para vocês terem uma noção, tá? Aqui, o banheiro principal, tá bom? Isso também é muito bacana mostrar para vocês o tamanho do espaço. Se você gostou desse projeto, está gostando desse projeto, entre em contato com o link na bio, que eu mando para você todo o material, apresentação e também valores. De novo, análise, ela é totalmente gratuita. Então, se você quiser fazer de forma digital, a gente também pode fazer tudo isso. Verificar, mando para você todos os projetos, tudo aqui de forma online. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, quer marcar sua visita nesse projeto, quer material, quer fazer uma simulação, seja o que for, entre em contato aqui pelo WhatsApp, telefone, está sempre aqui numa marquinha d'água aqui na tela, ou está na bio, é só você clicar e falar justamente comigo, ou vou passar para alguém da minha equipe também, se o dia estiver muito corrido, e você vai ter o melhor atendimento possível aí, tá? Dentro desse projeto aqui, o sol, né? Bosque Maia, aqui para você já terem uma noção. Corretor Guerreiro, sempre lutando pelo seu sonho, se você quer realizar esse sonho do primeiro imóvel, ou que saia, você já tem um imóvel, tá? Que nem do outro imóvel, um imóvel maior, de três dormitórios, esse daqui pode ser uma opção para você aqui de Guarulhos, com opção também de duas vagas de carro. Corretor Guerreiro, sempre lutando pelo seu sonho, é só me chamar aqui se você quiser fazer entrar em contato. Um abraço e tudo de bom!